Oi, como vai você? Hoje, Jesus quer nos falar para não termos medo dos homens, não nos preocuparmos com o que as pessoas vão dizer a nosso respeito. Se um amigo vai implicar com você por ter feito o que é certo, a nossa única preocupação deve ser agradar a Deus e para isso a gente precisa lembrar que Ele vê tudo o que fazemos. Mesmo quando não tem ninguém perto, Deus está. Então não adianta achar que pode fazer bagunça e depois dizer para a professora que foi o colega, porque podemos até enganar a professora por algum tempo, mas a Deus ninguém engana. Falar para os pais que fez o dever sem ter feito, não adianta. O objetivo de sermos obedientes e corretos não é para agradar as pessoas, mas para agradar nosso Pai do Céu, aquele que cuida de nós o tempo inteiro e nos ama mais que qualquer pessoa. Deus te abençoe. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Obrigado. Obrigado.